Já sabes que no Sunset estamos sempre em cima do acontecimento da ONFM leva até ti as maiores e melhores novidades da Zona Oeste e não só. E por isso hoje vamos até Santa Cruz ou a Santa Cruz vem até nós. Muito boa tarde Pedro, boa tarde Domingos. Estamos aqui com os dois, Pedro Borges e Domingos Oliveira para nos falar desta grande inovação, desta grande novidade em Santa Cruz que rima, não é? Artigim rima uma coisa com a outra. É verdade. Boa tarde Francisco e obrigado pelo convite. De que lado vos endereçaste, antes de mais? Boa tarde Francisco. A minha parte é mais sobre a arte que eu assumimos numa altura muito... Muito diferente, não é? Muito atípica. Diferente e terrível para todos, mas arriscámos e estamos muito felizes com esta junção da arte com o gin. Muito engraçado, porque normalmente nós associamos o gin a uma vertente de mais diversão, uma vertente até mais boémia. Associar a arte a isto, Pedro, é também mostrar aqui duas vertentes que se podem perfeitamente interligar, não é? Exatamente Francisco. Foi um bocado por aí que nasceu este nosso projeto. Juntar a arte de esculpir e a arte de fazer quadros e pintar telas com a arte de fazer um bom gin. Porque falamos de 8 mil e muitas marcas de gins que estão espalhadas por esse mundo fora e fazer um bom gin requer alguma perícia, não é? E então nasceu aqui esse conceito, porque não juntar aqui duas artes da tela e da escultura com fazer um bom gin. E é um bocado esse conceito. Domingos, tirem-me lá esta curiosidade, porque eu agora estou a pensar. São os fãs de gin que levam com a arte, por assim dizer, ou são os amantes da arte que levam copo de gin? A nossa ideia, de início, porque eu apaixonei por Santa Cruz há muito pouco tempo e achei que o sítio era o ideal para um artista viver e trazer... E para se inspirar, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Quando estou menos positivo, dirijo-me ao mar, sento-me, falo sozinho, falo com o mar e tal. E então achei que Santa Cruz, eu podia dar a Santa Cruz e Santa Cruz podia-me fazer um retorno. Porque eu acho que a vida tem que ser feita de um dar e receber. E, portanto, quando eu pensei nisto, ter aqui um pequeno centro cultural, que foi sempre aquilo que eu disse às entidades de Torres Vedras, seria muito importante, Francisco, que é a pessoa que vai ver a minha exposição ou a de outros artistas, ou o lançamento de um livro, porque não termos uma garrafeira, como temos, que é uma parte muito mais dedicada aqui ao Pedro. Mais especialista nessa parte. Enquanto eu vos acompanho a falar da escultura e da pintura, apreciar um giro. Exatamente. E por que não? E por que não? E depois de verem e ouvirem aquilo, porque eu tenho ateliê também, lá dentro, que o Pedro falará mais, porque ele é mais de projetos e... Ideias fora da caixa. Eu tenho ali ateliê. Mas o que é giro é, acabaste de ver a exposição, fizeste as perguntas que tu achaste que devias fazer, sentas-te numa mesinha e... E o Gim aparece. E o Gim aparece. Engraçado porque, exatamente, a palavra a aparecer, este projeto aparece num ano em que, supostamente, todos pensamos, ai, meu Deus, isto é um ano péssimo para fazer o que quer que seja. E, Pedro, acabam por mostrar que um projeto com cabeça, tronco e membros está a ser, literalmente, um sucesso. Falávamos sobre isso antes de entrarmos no ar. Francisco, é de facto, porque o projeto nasceu, como nascem todos os outros projetos, assim, de ideias, às vezes, um bocadinho loucas. E esta expressão foi usada pelo nosso Presidente, que nos honrou com a sua presença na inauguração do nosso projeto, e disse-nos que realmente éramos pessoas de coragem, numa altura como esta, de pandemia e de alguma contenção, nós acreditarmos que era possível levarmos um projeto à avante. E, de facto, foi no sentido em que, enquanto estivemos confinados, e um artista aqui, realmente, fechado, poderá, e foi o caso do caso do Oliveira, inspirou-se, e, enquanto esteve fechado, transportou as emoções, as ideias, para uma tela. Embora ele se identifique muito mais, isto é uma parte que ele pode falar, como escultor, e é assim que ele é conhecido, ele aproveitou o tempo de confinamento para expressar-se nas telas. E, de facto, achámos que era importante mostrarmos, a quem quiser nos visitar, realmente, as obras que foram produzidas durante um confinamento. E qual é que tem sido o feedback de todos aqueles que já lá foram? Como é que tem sido? Podemos ir falando? O Domingos está a fazer sinal? Muito bom. Muito bom, diz o Domingos. Muito bom, mesmo, muito bom. É assim, eu acho que, além de nós dizermos muito bom, podemos falar de números concretos. Exato. Sim, acho que inicialmente trocámos estas breves palavras e nós tivemos o prazer até o dia de ontem de termos 536 pessoas que nos visitaram no espaço. Sendo que, dessas 536, 400 foram pessoas que tiveram associadas ao lançamento ou à abertura da galeria à exposição da escultura e pintura e também da parte gínica, não é? Os curiosos, os aficionados de jeans. Porque depois também têm workshops, não é? Dezinho. Exatamente. Não, mas para além disso tivemos o privilégio de acolher um lançamento do livro que foi na semana passada, vai fazer agora este domingo 8 dias, em que também fomos surpreendidos com quase uma centena de visitantes. Uau, parabéns! Tivemos uma escritora de Torres Vedras que acolhemos e fizemos também um forcing para que o lançamento acontecesse como o primeiro evento da galeria artística depois da abertura da exposição do Oliveira sendo que também temos esta parte cultural muito vincada. Nós queremos aquilo é um espaço de exposições mas para além dos workshops nós temos mais eventos que gostaríamos de acolher até agora durante o ano 2021 já temos uma série de coisas preparadas até o final deste ano mas fizemos o lançamento do livro agora este domingo temos um workshop gínico já marcado para dia 10 a acontecer. Se tu nos estás a acompanhar e estás a pensar sim, isto é muito giro muito giro mas eu ainda não sei fazer gin como deve ser é a altura indicada não é para isso? Exatamente a vertente do gin surge aqui no cruzamento de artes e nós queremos sempre vincar isto para além da garrafeira com uma série de marcas disponíveis as mais correntes e as mais acessíveis ao público em geral também temos gins distintos acima de tudo temos uma boa garrafeira com gins portugueses que é uma mais-valia nossa e o que é português é bom Exatamente e estamos a falar em Portugal já cerca de 83 marcas entre as quais temos o nosso gin torriense não é? o Indus Parable e aqui a ideia pronto é nós fazermos o gin em frente à pessoa que nos pede o gin mas antes disso tentamos perceber quais são os gostos o estado de espírito da pessoa no fundo personalizar aquele momento Exatamente e passo a passo explicando o porquê daquele processo porque fazer um gin não é só pôr gelo a percentagem que é indicada e a água tónica não é só isso não é só isso fazer um gin é como uma uma mescla de cores quando se olha para uma tela não te importa isto vem também de encontro àquilo que foi realmente o meu primeiro pensamento há bocado se calhar posso ter exagerado chamando aquilo um pequeno centro cultural mas aquilo é realmente uma galeria respira-se cultura atelier porque como o Pedro estava a dizer muito bem eu como como artista quero explicar quero ensinar aquilo que nunca ninguém me ensinou mas que eu aprendi ao ver porque quero fazer e vamos fazer workshops de da iniciação ao barro por por os jovens e os menos jovens a mexer no barro porque eu deixo sempre esta mensagem até quando vou às escolas falar com os miúdos se os pais ou sei lá os familiares não derem oportunidade a uma criança de ver uma série de tintas como é que se pega no pincel eles não vão saber depois como trabalhar não como é que se sabe se dali pode nascer um escultor ou um pintor não e essa é a minha mensagem é que a Galeria Arte e Gin seja um pequenino centro cultural onde a gente vai promover outros artistas que não tenham acesso a outras galerias por exemplo também é isso mesmo e a nossa mensagem de hoje é exatamente para te incentivar a vir a este espaço espetacular temos arte temos gin respira-se e bebe-se cultura diria eu proponho proponho este slogan não sei se podemos utilizar ou não respira-se e bebe-se cultura e arte e acima de tudo muita vontade em fazer acontecer num ano absolutamente atípico acho que são um exemplo para o nosso concelho e não só a nível nacional mesmo são um exemplo porque num ano em que toda a gente pensa ai meu Deus ai meu Deus vocês pensam vamos abrir isto e vai correr bem muitos parabéns aos dois e vamos lá fazer o convite a todos que nos estão acompanhando não queremos deixar de agradecer Francisco o convite que nos interessaste claro que sim lançamos-te já um desafio ai 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 e o desafio é muito simples o convite é no sentido de nos visitares e brindarmos todos os que nos queiram acompanhar com com a expedição ou com o evento que estiver a decorrer é três em um é três em um e a pintura a escultura e o gin e escolheres um gin que será feito e explicado passo a passo muito bem com todos os critérios para depois nos dares o teu feedback lá estarei aceito o convite mas antes de finalizarmos Francisco nós inauguramos este sábado mais uma exposição uma coletiva de pintura e escultura teremos da parte aqui do Domingos Oliveira quatro artistas plásticos convidados os seus nomes Helena Gal uma artista plástica bastante conceituada que nos vai brindar com algumas das suas obras na nossa galeria teremos também o Nuno Castelo Branco e o Emanuel Branguel e o Domingos Oliveira com a escultura o quarto será este sábado a partir das 15 horas estamos combinados aguardamos por todos e com a tua presença também ok vou tentar daí prometo muito obrigado muito boa sorte e que continuem sempre a brilhantar nos com a vossa cultura e com um copinho de gin que fica sempre bem obrigado Francisco pelo convite obrigado a ti que estás desse lado já sabes no Sunset temos todas as sugestões para ti esta é a melhor de todas on FM a